Já vem com o Felipe lá pela direita. Dessa vez é o Rodrigo Soto que dá o primeiro combate. É o Igor, é sempre o Igor, é sempre o Igor que tá ali, ó. Sempre ele. Já fez a volta em cima dele o Felipe, o Igor tá em cima dele ali, ó. Sempre ele. E fica uma sobra ali. Fica o Cadu, fica lá só que ele ficou parado. Aí lembra os tempos de Garrincha no Maracanã. Parado lá pela ponta direita, parado, bola no pé. Aí o Zinho. E já chamou outra vez, já chamou a marcação. Ele chama a marcação pra cima dele. É o Cadu quem tá por lá agora. O número nove, o atacante. Tem dois pra marcar o Felipe. Olha o cruzamento, bola pra ela. Saiu! O Fábio deu um tapa na bola. E a marcação sempre em cima dele. Dessa vez foi o Beto. Jean, rolou de lado, tentou a tabela. Olha o Flamengo chegando, Jean. Pegou na bola, mas não... Felipe abriu pela direita, recebe o Felipe. E lá vai o Igor pra cima dele. Fica parado por ali, Felipe. Bonito toque, Ibsen tocou pra trás. Olha o Flamengo chegando. GOOOOOOOL! Rafael, número dois, chegando pra bater de direita. A jogada do Felipe no Ibsen tocou pra trás. O jogador do Flamengo veio pra completar. E tudo começou lá com o Felipe. Tudo começou na jogada. O Ibsen chegou muito bem. Um jogo carregado de emoções, como teria que ser um Vasco e Flamengo. Um Flamengo e Vasco. Numa partida que abre a série decisiva de um campeonato carioca. E o Flamengo é um campeonato carioca.